O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Osaka, no Japão, onde participa da reunião do G20. Quem tem os detalhes é a repórter Daniele Popov. Daniele, bom dia. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro viajou na noite de ontem para participar da cúpula do G20, encontro com os 20 maiores líderes econômicos mundiais. Antes do embarque na base aérea de Brasília, o presidente Bolsonaro passou o cargo, transmitiu o cargo ao vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que vai representá-lo nesse período fora do Brasil. A cúpula do G20 será realizada nos dias 28 e 29 de junho, sexta e sábado. Lá, os líderes mundiais vão discutir temas como a crise, o cenário econômico internacional, protecionismo e a reforma da OMC, a Organização Mundial do Comércio. De acordo com o porta-voz da República, Otávio Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro vai levar ainda outras questões, como, por exemplo, as tensões comerciais que afetam investimentos e o crescimento econômico. Nós vamos conhecer agora, então, um pouco da história e da missão do G20 na reportagem da Luciana Colares, de Holanda. Juntos, os países do G20 representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio internacional e concentram dois terços da população do planeta. Criado em 1999, em resposta a sucessivas crises financeiras no México, Ásia e Rússia, foi iniciado como um fórum de diálogo informal entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de economias desenvolvidas e emergentes. Uma década depois, com a crise financeira alastrada e considerada global, os chefes de Estado assumiram seus assentos nas discussões. E, desde então, a agenda do G20 foi expandida. A primeira reunião no novo formato foi em Washington, nos Estados Unidos. De lá para cá, já foram realizados 13 encontros. Este ano, o comando é do Japão, que recebeu o posto da Argentina no ano passado. A cúpula acontece entre os dias 28 e 29 de junho. E, de lá, vamos acompanhar de pertinho o que vai acontecer neste que é o principal mecanismo de governança econômica mundial. É um ponto de encontro das grandes economias e lá muito é discutido. Então, é um ambiente de consertação, da tentativa de chegar a acordos em uma série de áreas. Ao final de cada cúpula, o grupo faz recomendações a respeito das tomadas de decisões em nível global. Com um formato flexível que facilita o debate e a formação de consensos, o G20 tem importância central para o Brasil, que, paralelamente ao encontro, faz reuniões bilaterais de interesse para o país. A intenção é essa, o Brasil aberto para o mundo. Agora, tem uma preocupação, sim, algumas conversas reservadas com o chefe de Estado. O que a gente pode fazer, com a ajuda deles também, como um acordo, para a gente agregar mais valor que nós produzimos aqui. Além das atividades do G20, o presidente Jair Bolsonaro vai participar de uma reunião informal do BRICS, Grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E também de alguns encontros bilaterais, como com o presidente da China, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o primeiro-ministro do Japão e também com o presidente do Banco Mundial. A previsão de chegada do presidente Jair Bolsonaro ao Japão é nesta quinta-feira, na parte da tarde. Mária, eu volto com você. Obrigada, Daniele.